Em Presidente Wenceslau, a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o caso do maníaco do pênis. O último passo foi a realização de perícia na casa do suspeito, onde foram encontrados vestígios de sangue. Alguns pontos que ainda não tinham sido revelados foram esclarecidos com a conclusão do inquérito. O primeiro deles foi de que o criminoso e as vítimas não tinham nenhuma ligação. A polícia desvendou também que o Wellington Carlos de Oliveira, que aparece nessas imagens, agiu sozinho, sem a ajuda de comparsas, conforme depoimento de uma das vítimas. O Wellington é apontado como o maníaco que mutilou os pênis de três homens em Presidente Wenceslau. A polícia agiu rápido e conseguiu prender o suspeito na mesma semana dos ataques. A ajuda de testemunhas e as imagens das câmeras de segurança das proximidades da Praça da Matriz, onde estavam duas vítimas, foram elementos cruciais para entender as ações. O último passo das investigações foi a perícia na casa do acusado. Lá, a polícia usou o reagente Luminol e encontrou vestígios de sangue no quarto. Amostras foram coletadas e serão comparadas com o DNA das vítimas. O Wellington tem 43 anos e cumpriu pena por mais de uma década por crimes sexuais contra garotos de 14 e de 6 anos de idade. Em liberdade desde janeiro do ano passado, ele trabalhava como cabeleireiro e ainda, segundo a polícia, fazia serviços de faxina e como cozinheiro. Apesar de confessar a autoria dos ataques, ele não disse a motivação. Ele confirma que realmente na noite que aconteceu os fatos, ele estava realmente muito embriagado. Isso ele se recorda. A questão do entorpecente, ele falou que no dia não. Pelo que ele consegue se recordar, não usou drogas, somente o álcool. Duas das vítimas, uma de 63 anos que chegou a falar com a nossa equipe e outra de 50 anos, reconheceram o suspeito. Já o homem de 48 anos que ficou internado em estado grave no hospital regional, ainda está debilitado e pouco falou nos depoimentos à polícia. Segundo as investigações, eles tiveram os pênis cortados com essa tesoura durante uma relação sexual com o acusado. Preso na P1 em Presidente Wenceslau, o Wellington vai responder por lesão corporal dolosa gravíssima. Somadas às penas, pode pegar mais de 20 anos de prisão.